Quando eu percebi que eu tava brigando em família com alguém, eu decidi voltar atrás. Então eu quero pedir perdão número um pro Silas Malafaia. E eu quero falar pro Nando Moura. Eu acabei gravando um vídeo também, igual esse do Silas. E no vídeo eu rebati ele com coisas que aparentemente afetou ele. Mas tem a terceira pessoa, que é o atual presidente. Me perdoe ter falado qualquer coisa, você é o governador, você é o atual rei, né? Na democracia a gente chama de presidente. E foi achado um pedido de perdão de Pablo Marçal. Ele aproveitou e gravou um vídeo para pedir perdão a algumas pessoas que ele achava que tinham ofendido. Segue o vídeo. Nos erros, e quando a gente erra a gente tem que voltar atrás. A gente não tem compromisso com o erro. E eu nunca imaginei que eu ia gravar um vídeo desse. Mas estou aqui fazendo aquilo que não imaginava. Eu errei com uma pessoa, na verdade eu errei com três pessoas. E essas três pessoas eu vou usar esse vídeo para corrigir um ato meu. Eu vou ficar justificando, nem classificar o ato que foi a resposta a isso, aquilo, nada disso. Eu vim aqui porque eu aprendi uma frase com o Juscelino Kubitschek que diz o seguinte. Inclusive foi o melhor presidente do Brasil. Volto atrás sim, não tem compromisso com o erro. Então, esse vídeo é para voltar atrás em defesas que eu fiz ao meu respeito. Não sei se você sabe, mas eu sou bacharel em Direito. E até hoje, nos meus 35 anos de idade, eu nunca processei uma pessoa. Isso significa que eu não me preocupo com questões de buscar meu direito, minha defesa e alguma coisa. Só que eu acabei fazendo isso e eu estou aqui arrependido, de verdade, por ter tocado o nome dessas pessoas. Esse pequeno vídeo, ele representa um sinal de arrependimento. E eu não quero provar para ninguém que eu arrependi, mas eu quero formalizar isso. Eu não sou inimigo, eu não tenho inimigos. Eu entrei para a política agora, esse ano, e eu percebi que a gente para prosperar não pode mexer com isso. Então, eu não quero ser antagônico, não quero ficar contra, apesar que parece divertido para algumas pessoas que me procuraram e quiseram colocar lenha na fogueira. Quando eu percebi que eu estava brigando em família com alguém, eu decidi voltar atrás. Então, eu quero pedir perdão número um para o Silas Malafaia. No final do vídeo, eu vou mostrar essa bíblia que ele me deu, quando eu estive pessoalmente com ele. E eu quero te falar, Silas, tudo que eu falei no áudio do WhatsApp para você continua o mesmo respeito. Eu, de verdade, me senti amado, por você ter dado tanta atenção a mim, em três cultos aí na sua igreja. Eu vou mostrar para todo mundo o que você escreveu aqui. E o que você escreveu aqui para mim vale muito. Eu não sei se você lembra, mas é a escrita sua. E eu quero falar para o Nando Moura. Eu acabei gravando um vídeo também, igual esse do Silas. E no vídeo eu rebati ele com coisas que aparentemente afetou ele. Seus seguidores, que são seguidores em comum, meu. Falaram, né, quando eu te falei que você não tem uma família, eu errei. Parece que a sua esposa não pode ter filho e eu fiquei realmente constrangido com isso. E eu desejo de todo meu coração que vocês tenham filhos, tá? Em relação ao Silas, eu acho que o que mais arrependi de ter falado foi em relação à sua esposa. Então eu retiro tudo que eu falei e te peço perdão, Silas. Te peço perdão, Nando Moura. Óbvio que eu não rebati, mas tem a terceira pessoa, que é o atual presidente. Me perdoe ter falado qualquer coisa. Você é o governador, você é o atual rei, né? Na democracia a gente chama de presidente. Então, me perdoe se eu falei alguma coisa. Eu volto atrás nisso. E que você possa continuar prosperando até o final do seu mandato, tá? Em relação ao Silas, eu fiquei muito tocado com um pedaço de um áudio, né? Que você colocou, me mandaram. E eu quero que toque esse áudio. E justamente nesse áudio você reconhece algo. E foi um dos únicos áudios que eu não dei play. Quando alguém mandou pra mim o recorte, eu não acreditei que você falou isso. Talvez, se eu tivesse ouvido no meio dessa confusão inteira, eu jamais teria feito vídeo de resposta. Então eu toco esse vídeo aí pra mostrar pra todo mundo. Foi essa que você tá igual a Muzias. Leia lá em 2 Cronicas 26. Leia lá em 2 Cronicas 26. Eu realmente entendi. Eu não tinha ouvido você falar isso. Isso mexeu comigo porque eu não tinha apertado o play, né? Que você acabou me bloqueando no WhatsApp. Então eu nem ouvi a penúltima conversa. E até te peço, né? Como pedido de aceite, desse perdão pra você desbloquear o WhatsApp. Você não vai ter mais problema comigo. Você não vai ver sair da minha boca nenhum ataque.